Eu mano, eu lembro-me que eu nesta fase já tava tão f*** com o YouTube Foi numa altura em que eu tava a levar amarelo em tudo mano E era só porque eu dizia palavrões Artigo 13 é f*** E ai ai artigo 13 mano Spectrum! Obrigado pelo Prime! Oh meu deus! Who want? Vai voltar-te a falar do YouTube? Porquê dancinha? O meu nome é... Paulo Sérgio Hoje estamos aqui só pra... 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 Eu tô a fazer isto pra vocês O que é que me traz aqui hoje pessoal? Muita coisa Isto foi uma altura muito f*** Vou logo direto ao assunto Estás mais atento agora Obrigado, muito obrigado Eu não sei quem é que me dizia que a minha barba ficava bem chata Não ficava mano, ok? Duas bolas, parecem dois tomates peludos a sair do meu queijo Não me ficava bem Tem um tracinho no meio e tudo Ali ó... Há uns dias atrás eu fiz um tweet Nem parece o mesmo Pai, ah, eu agora estou aqui a ver mano Olha aí, mano, não é... Por que é que eu estou com uma cara assim tão... Mano, a minha cara está-me a assustar bro Oh f*** Ei! Oh, para! Oh, oh, oh! Pera lá, oh, não, espera lá Há uns dias atrás eu fiz um tweet Onde perguntava ao YouTube porque é que... Minha foto de perfil mano Glow up Mano, isto foi polémico como o caralho bro Isto foi polémico Mano, eu não quis ofender as fãs da Anitta Eu levei o heito das fãs da Anitta Filha da puta, mas é a cara Está calado caralho Eu não quis ofender a Anitta man Eu estava só dizendo Mano, porquê que a Anitta pode ter as tetas de fora E só porque eu disse caralho Leva amarelo Era permitido Mas o meu... Já, porque eu levei... Mano, olha aí Eu levei a restrição de idade No Resident Evil, mano A jogar um jogo Leva restrição de idade Já, mano É o Resident Evil É um jogo, mano Sérgio Borges Olá, o YouTube proíbe conteúdo sangrento E com violência explícita Mano, é um... Filha de uma puta de um jogo, bro É um jogo, mano Como é um conteúdo sangrento E com violência explícita, mano É um jogo Quando compreendemos que determinado conteúdo não é apropriado para todos Poderemos aplicar uma restrição de idade Para saber mais sobre o assunto Acesse-se aqui Depois, quando nós acessamos o link deles Aqui estão alguns dos pontos que consideramos para restrição de idade Linguagem vulgar Check O meu vídeo tem linguagem vulgar Caralho Violência e imagens perturbadoras É um jogo Nudez e conteúdo com apelo sexual Foi aqui que eu os apanhei, caralho Foi aqui que eu apanhei o YouTube, mano E foi quando eu li esta terceira linha Que fiquei muito fodido Na primeira imagem E está obviamente conotação sexual Aliás o vídeo que li pintei Mano, literalmente, mano Full Coo Full Dead Ass Cu no ecrã, mano No 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 O Ant diz caralho O Ant diz caralho Amarelo Chef Amarelo E para o caralho filha E que é caralho? Oh mano Mano, a Anitta não tem culpa. Ah, não tem culpa. É assim, é um bom cu. Não vamos mentir. Mano, eu posso mostrar isto na Twitch se quer? Pera lá. Eu posso mostrar... Pera aí. Portanto, de acordo com as regras do YouTube, sumeu. Só porque é um jogo, mas tem violência e leva restrição. Aquilo, só porque é música, não está livre da restrição de idade. Jesus. Atenção, não tenho nada contra o artista que está no vídeo. Mais uma vez, não tenho, mano. Não estou. Estou um pouco fodendo para o artista. É verdade, mano. Estão dentro de uma máquina gigante que não conseguem controlar. E são todos fantoches, ok? Todos os artistas... Ah, adoro! Adoras, pronto. É um fantoche. Exposed. Criado em laboratório, só para te agradar. A dizer que as pessoas empurram as músicas nas rádios e no TikTok para o som bater automaticamente, bro, impossível, mano. Não, este mundo não existe. É impossível, bro. É impossível os artistas promoverem a música na rádio. Impossível, mano. Impossível. E injetar dinheiro como ao caralho para a música bater. Recuso-me a acreditar, mano. Desculpem dar as novidades. Foi a partir daí que eu pensei, ok, Ah, o YouTube já não é o que era, porque não é. E pensei... Vou cagar no YouTube. Pensei, pensei mesmo isso, estou a falar sério. Porque o YouTube se tornou... A Maria Leal também tinha que levar a extensão. Ah, a Maria Leal também não levou, bro. É isso. Há filhos dianteados, pessoal, percebem? O YouTube está cada vez mais a ser manipulado pelas marcas. Esta onda toda do family friendly, amigável para a família e o caralho, foi porque as marcas começaram a investir fora no YouTube. E o YouTube obviamente abriu o cu o mais aberto possível e disse, pode entrar. Mano, honestamente, pela quantidade de dinheiro que deve ter entrado, eu também abriu o cu. Não vou mentir, não estou aqui, também foda-se. Não andavas o cu, mano, sei lá, por bilhões. Ah, mano, foda-se. É uma vez, mano, está bem. Pode vir duas, se for preciso. Exatamente, foda-se. E aí está a acontecer no YouTube neste momento. Estão 40 ou 50 fichas a ir ao cu ao YouTube e o YouTube está a deixar porque lhe estão a pagar. E foda-se. Como é que eu fiz este vídeo, mano? Mano, eu tenho aqui a briga ao YouTube, mano. O YouTube, mano, eu sou o YouTube, viu? Este vídeo e disse, filha de uma grande puta, mano, agora é que te vais foder, mano? Se calhar foi este vídeo que me fodeu, mano. Foda-se os criadores. Eu estou aqui há 10 anos, nunca tive um apoio do YouTube a sério, nunca, na puta da minha vida. Já tentei várias... Hoje é diferente. Tam media, ganda props, hã? Tam media, ganda props. Às vezes, já mandei e-mail, já fiz tudo. Dizem sempre, ou não te podemos ajudar, ou o contacto é este não sei quem e eu contacto e ninguém me responde. A minha própria network é BroadbandTV, que fica claro que a minha network é BroadbandTV. Supostamente, a minha network está a abrir falência. Não sei, alegadamente, alegadamente. Não sei, bro, das notícias que eu vi. Não sei, pode ser falso. Estavas com uma beca de lag neste vídeo? Estava irritado, chato. Bem, aliás, eu tinha uma pessoa a quem pedia ajuda, entre aspas, e tudo o que ela dizia é, pois não te conseguimos ajudar, desculpa. Portanto, um gajo está aqui sozinho no YouTube. É bom saber que estamos seguros, pessoal. Estamos seguros aqui na nossa plataforma. Posto isto, pessoal, só queria desabafar um bocado convosco porque eu não tenho feito vídeos. Boa, alegadamente. Olha, espera lá. Acabei de receber mais uma. Aliás, era isso que eu ia falar até. Recebi mais uma cena de direitos de autor hoje, dia 7 de março. Enquanto gravava o vídeo, eu recebi copyright, mano. Em 2019, eu já recebi para aí 12 ou 13 copyrights do YouTube. Só hoje, mano. Olha a data, mano. Olha a data. 13 e 21, 13 e 53, 5 e 24, 5 e 27, 5 e 42, 2 na mesma hora. Pum, pum. 52, 53, 54. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha, dois ao mesmo tempo. Pá, pá. Toma, filha da puta. Quer para ver se aprendes, mano? YouTube em vídeos antigos. O artigo 13 não existe, pessoal. É mentira. Basicamente, eu já recebi copyrights por usar 2 segundos de uma música... Muitos profissionais, infestina. Manda para o meu e-mail. 14 minutos e 58 segundos é o meu trabalho. Dois segundos é a música de outra pessoa. E por causa disso, eu perco o dinheiro que o vídeo podia gerar. Isto aqui tirou a motivação a muita gente, por exemplo. Eu acho que muitos dos criadores deixaram de fazer vídeos exatamente por causa disso. Porque era um risco. Mas vocês investiam o vosso tempo. Eu editava os meus vídeos. Demorava tipo 4 a 5 horas a editar. Era fodido, mano. Claro que havia vídeos que eram mais fáceis. Mas às vezes vídeos tipo... Às vezes eu demorava 40 minutos a gravar um vídeo. 40 a 50. Mano, editar 50 minutos de vídeo é muito fodido. Ainda mais com os zooms e o caralho e sound effects e aquelas merdas todas. Para depois tipo... É um risco gigante e tipo... Ia, eu só levo amarelo. Fudeu. O vídeo não é recomendado. O pessoal não vê. O YouTube não empurra. Claro, tipo... Faz todo o sentido, né? Eu fiz o vídeo. Eu gravei-o. Eu editei-o. Tenho um amigo até... Olha, true. True. Tá, que eu já não tenho paciência... Pai, eu obrigado pelos 8 meses. Caralho, 8 meses. Quando faço upload, o YouTube ou me vai dar restrição de idade, vai levar desmonetização, ou vai levar copyright, ou vai ser apagado, ou caralho... Eu não tenho motivação nenhuma para fazer merda nenhuma, pessoal. É o que tem acontecido e... Olha, mas ao menos era sincero. Se calhar tipo estava a usar linguagem de pizza e estava tipo, se calhar a ser um bocadinho mais criança, estava só a ser sincero, mano. Estes copyrights que eu recebo, eu recebo à volta de 7, 8 copyrights por dia. Por dia, mano. Eu tenho feito... Tenho me focado mais em livestreams. Olha! Olha eu aqui, mano. Também estou a fazer live, bro. Cenas na Twitch. Para quem não conhece a Twitch, é um site de livestreams. E o que estava o site da Twitch, bro? E o site da Twitch estava com muito lag, mano. O que é isto? Ei, a Twitch já foi assim. Espera lá. Ei! Rocha em cima e o caralho. Eia, mano. É um site de livestreams que realmente se preocupa com quem lá está. YouTube, ok? A Twitch. Ah... Não. Quer dizer... Ah... Tem várias maneiras de vocês apoiarem a pessoa que está a fazer livestreams. Podem sempre doar. Podem inscrever no canal uma subscrição de 5 dólares por mês. E podem doar beats, que é mais ou menos se vocês tiverem uma conta onde usam muito a Amazon Prime. Acho que vos dão beats e vocês podem dar beats aos vossos streamers favoritos. Não é bem assim. Sim, eu também não percebo muito porque ainda não investiguei, mas é quase isso. Por isso... Mas isto na altura era uma opção, já. Eu estou aqui para... Para mais descer um... Side Eye. Um statement. Como é que isso dizem? Statement em português. Uma declaração. Eu fui traduzir. Uma declaração oficial, pessoal. Eu não sei como é que vou ficar no YouTube agora. Muito provavelmente vou-me focar muito mais nos próximos streams. Foi a partir daqui. E vou... Foi a partir daqui. Está-te que as chines começaram mesmo... Estar os highlights, os melhores momentos da stream, aliás. Os últimos dois vídeos... Beat em francês é pila, what? São melhores momentos da stream porque sou eu a jogar jogos. Com Bastek Side Eye. É muito impossível tocarem nisso. E mesmo assim tocaram na cena do Resident Evil. Ele a promover. Jogos, cenas engraçadas. É o que eu tenho feito lá nas lives. Tenho jogado também com os óculos de realidade virtual. Por isso é a... Foreshadow. Isso foi um Foreshadow que demorou quantos anos? Quatro anos. Não. Quatro anos, bro. Vai fazer cinco. Não. Já fez. Já fez. Já quer dizer ali maio. Mano, Foreshadow que demorou quatro anos a chegar. Mas estamos aqui hoje, man. Agora vamos me encontrar se calhar muito mais na Twitch. Mas também vos queria perguntar uma coisa. Não sei se vocês sabem, mas vocês têm um botão aderir aqui embaixo no vídeo. Não, isto é leg do YouTube. Isto é leg. Isto é leg, mano. Isto não dá nada, mano. Mas no PC tem o botão aderir ao lado do botão se inscrever. É podre. Basicamente isso é uma maneira que o YouTube deu para as pessoas. Há escovo pessoal que aderiu. E obrigado pessoal mesmo de coração por terem apoiado. Mas não era assim nada de jeito, mano. Apoiarem os criadores favoritos. Eu estou a pensar se calhar em fazer live stream exclusivas. Só fez. Só para quem aderir. Ou seja, para quem quiser patrocinar o canal, vai ter uma live exclusiva. Digamos que 100 pessoas aderem. Eu faço só live para essas 100 pessoas. É uma coisa mais íntima. E é uma coisa que eu acho que vai ser fixe porque posso estar só a falar convosco. Deixa-me ver. O que é que eu disse mais aqui? Mas conseguirem ajudar e tivermos, levem desmonetização ou o que seja. Ao menos vocês já me estão a ajudar. E assim eu consigo estar no YouTube à mesma. Caso contrário, muito provavelmente vou passar para a Twitch permanentemente. Mas é um rumo que eu nunca pensei. O meu canal do YouTube vai ao posto os melhores clipes e os melhores... Vocês já me estão a ajudar. E assim eu consigo estar no YouTube à mesma. Caso contrário, muito provavelmente vou passar para a Twitch permanentemente e... Olha-o aqui. Olha-o, aprendi... Mano, eu avisei. Eu disse, mano... O que, mano? Visionário, caralho. Mano, o gajo está muito à frente, mano. Quatro anos depois, mano. Eu vejo sempre quatro anos à frente. Daqui a quatro anos... Vou estar onde, caralho? Vou estar vivo, bro. Espero eu, foda-se. Imagina que não, mano. Depois o pessoal vai ver este clipe. Daqui a quatro anos. Aí é tão inocente, bro. Da próxima morreu da cena mais lag, bro. Sei lá. Morreu a coçar o olho, bro. E meteu o olho para dentro. E tocou no nervo e morreu, bro. Toma, mano. A prover o futuro, mano. Fodido. Os melhores clipes e os melhores momentos no canal do YouTube. E o meu canal do YouTube vai ficar melhores momentos dos live streams. Que não é mal. Há muitos canais para isso. Faz sentido. Mas é um rumo que eu nunca pensei que o meu canal fosse levar, porque eu sempre pensei que o YouTube ia ser livre. Nós íamos poder... Já, o YouTube, na altura... A cena bonita do YouTube, quando nós começámos, quando todos nós começámos, e já o NERB e esse people todo também, era que era bué livre. Tipo, não havia nada de regras. Não havia nada disso. Agora é tudo... Tem tudo muitas... Eu percebo. Tem que haver regulação... Regras. Regulamentação. Mas, mano, deixa-nos ser criativos, bro. É uma cena bué complicada. É uma coisa muito complicada, porque envolve muitas marcas, muito dinheiro. E eu estou farto, meu. Eu estou farto. Eu já ando nesta merda há 10 anos, meu. Pera, eu aqui já andava há 10 anos. Então, pera, eu estou nesta há 14 anos. Pera lá. O quê? Então, já fez 14? Não. Fez 12. Não, ah, pera. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fala, esquece-me disto. Esquece-me disto, chato. Esquece-me disto. Olha aqui. Pois é, 3 aninhos. Faz 13 aninhos. E se eu for a contar o outro... Se eu for a contar o outro, chato... 2009, bro. Então estamos a falar, literalmente, de 14 anos. Olha eu aqui, man. Ah, 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 dama. Desce-me... Toma, man. Olha eu, man. Por que é que eu... Por que é que eu tirei esta foto, man? Por que é que... Que foto é esta? Paulo. Paulo. Eu percebo. Estavas a passar por... Eu percebo, man. Eu percebo. Xé, dama. Vamos comer Skittles hoje, ou caralho. Sei lá, man. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.